Grande parte dos vasos sanitários das residências e comércios são como esse, feitos de louça. Apesar de ser um material resistente, ele pode quebrar. A qualidade do material é potencial para poder acontecer isso. Por exemplo, um vaso de qualidade inferior vai ter uma resistência de vida útil inferior a um vaso de alta qualidade. Isso pode acontecer sim. Então, eu recomendo que o cliente procure marcas consolidadas no mercado para poder fazer a compra do equipamento. Acidentes também podem acontecer caso a instalação seja feita de forma incorreta. Eu recomendo que seja um profissional habilitado, cujo ele tenha a percepção que a superfície esteja nivelada, que os parafusos estejam devidamente fixados, apertados de forma correta, as vedações, todas conforme manda o manual do fornecedor. Além de tudo isso, ainda tem o uso inadequado. Subir no vaso, por exemplo, é expressamente proibido. É uma estrutura que é feita para utilizar sentado. Então, assim, pode causar futuras patologias ou futuras trincas no equipamento que antes estava íntegro. Os cuidados com o vaso sanitário ganharam destaque depois que um equipamento se quebrou durante o uso e acabou deixando uma mulher gravemente ferida. O acidente aconteceu em Aragarças, cidade que fica a 370 quilômetros de Goiânia. A mulher de 46 anos teve a barriga perfurada depois que o vaso sanitário em que ela estava se quebrou. Ela foi levada às pressas para o hospital da cidade, mas por conta da gravidade das lesões, foi trazida aqui para a capital, onde permanece em estado grave na UTI de um hospital particular. Ainda não se sabe o que provocou a quebra do vaso, mas o acidente deixou muita gente preocupada. O engenheiro faz um alerta sobre os sinais de que o vaso aí da sua casa precisa ser trocado. Fissuras, sinais de desgaste, tem essa inspeção visual sobre a vedação na lateral do vaso, isso é importante também. Verificar se o vaso não está se movimentando na hora da utilização, que isso pode causar uma futura trinca, uma patologia. Fazer essa inspeção visual. Se identificado que a porcelana está gasta, já é um sinal que já precisa fazer a substituição do vaso.